Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, o vídeo de notícia é bem errado aqui, Overwatch vai estar gratuito aí pra vocês testarem final de semana. Tem uma matéria bem bacana aqui no Xbox Power, que eu vou deixar na descrição também pra vocês lerem, caso vocês tenham mais curiosidade pra saber como funciona e tudo mais. Mas eu vou ler também aqui, eu creio que já li pra vocês entenderem, vamos lá. O grande vencedor com o jogo do ano de 2016 está com mais um fim de semana gratuito na Xbox Live. Overwatch poderá ser jogado gratuitamente entre os dias 22 a dia 25 de setembro, com todos os seus 25 heróis e os 16 mapas e uma variedade de modos, entre eles o jogo rápido, o jogo personalizado e o arcade. Os jogadores poderão subir de nível, ganhar caixas e itens, desbloquear diversas opções de personalização. Todo o progresso será mantido, caso o jogador deseje comprar o jogo completo após esse fim de semana gratuito. As conquistas, no entanto, foram desabilitadas para o fim de semana gratuito. Então, o problema é que você vai poder jogar, vai poder fazer todo o progresso, vai poder habilitar caixas e tudo mais, mas as conquistas do jogo não irão pipocar na tela. Então, você não vai ter conquistas do jogo. É apenas para você testar mesmo, mas você conseguirá evoluir com o seu personagem, vai conseguir adquirir itens e tudo mais. Aí, caso você compre o jogo, todo o progresso que você já fez vai passar para o jogo que você comprou no caso. E lembrando que ele também está na promoção dessa promoção do Delzit Gold de agora. Ele está custando R$149,50 a versão Gold Edition, que é a versão do ano de 2016. Beleza? Então, é isso aí, galera. Comenta qualquer coisa aí se você tem interesse de jogar o Overwatch, tem interesse de comprar ele. Então, isso aí é bacana para você dar uma testada e tirar suas dúvidas se vale a pena ou não. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tamo junto, valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau, tchau!